E o Supremo declarou inconstitucionalidade de norma do Estado de Alagoas, que exigia licenciamento ambiental para instalação de redes de transmissão, estações rádio-base e equipamentos de telecomunicações. Por maioria de votos, o plenário julgou procedente o pedido da Associação Nacional das Operadoras de Celulares, que apontou, entre outros pontos, violação da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e para explorar esses serviços. O relator, ministro Gilmar Mendes, reconheceu que cabe à União explorar os serviços de telecomunicações e legislar sobre a matéria. No voto, o ministro ainda destacou que a regra tratada na lei estadual já está disciplinada por normas federais vigentes, que estabelecem requisitos e limites para instalação de redes de telecomunicações em área urbana e para as licenças necessárias, inclusive nos casos em que há necessidade de licenciamento ambiental.